Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? E seguinte, esse é um dos vídeos mais difíceis que eu vou fazer aqui, porque não tem muita gente com opinião formada já sobre o assunto. Mas eu acho que vale a pena sempre a gente discutir, ainda mais levando em consideração que é um jogador que se tornou titular, né? Se tornou titular por causa da lesão do Cittadini, mas hoje quando a gente fala os 11 jogadores que mais atuam pela equipe principal do Atlético, entre eles está Fernando Canezinho. Vamos lá. Eu acho que vale sempre a gente dar uma contextualizada primeiro, antes da gente defender o Canezinho. Canezinho chegou como um nome desconhecido quando a torcida sonhava com grandes reforços porque existia muita saída. Então já teve uma quebra de expectativa ali. A pessoa esperava Matheusinho, a pessoa esperava Everaldo que estava na chave, a pessoa esperava nomes mais poderosos, nomes capazes de substituir a altura, a quantidade de perdas que o Atlético tinha. E chegou o desconhecido Fernando Canezinho, que fez história no futebol belga. Então esse é o primeiro ponto que eu acho que já existe uma certa animosidade em relação ao Fernando Canezinho, que não devia existir. Se o cara chegou no Atlético é porque ele passou por alguma observação ali do pessoal do scout e tudo mais. E todo reforço que chega, eu sei que existe uma expectativa. Mas ele não precisa ser o craque do time. Ele pode ser um bom coadjuvante, ele pode ser um bom reserva. E o pessoal esperou muito do Canezinho, mesmo sabendo que não era desse jogador todo assim. E não é um demérito não ser esse jogador todo. Você tem poucos jogadoraços no futebol. Mas você tem vários jogadores muito úteis. Beleza. E já teve essa quebra de expectativa, a torcida esperando outro nível de reforço, outro tipo de reforço. Vamos lá. Na Argentina. Amistosos contra Racing Boca. O Canezinho me dá uma baita assistência para o gol do Unicampo do Boca Juniors. Acho que foi uma derrota de 3x1. E que criou-se a falsa impressão, por muita gente não conhecia o jogador, inclusive eu, que ele era armador, que ele era um articulador. E foi assim que o Dorival foi escalando o Canezinho, como um jogador que jogava por dentro. Até a gente parar, perceber, estudar, pesquisar e ver que não. Porque ele vinha sendo escalado de maneira errada. Ele não é esse cara para atuar por dentro. Ele não é um interno. Ele não é um camisadeiro. Ele sempre atuou pelos lados. Então, mais um episódio aí que dificulta um pouco a trajetória do Canezinho com a camisa do Atlético. Jogou boa parte fora da sua posição. Bom, combinamos aqui. Então, frustração da torcida por não ser um reforço do nível que se esperava. Jogou fora de posição boa parte. E onde começou a ser criticado. Então, segundo fator. Terceiro fator. Quando começou a ter uma sequência na posição ideal, que foi ali no começo do Campeonato Brasileiro. Pancada na cabeça. Parado o maior tempão. Tá ligado? E depois de ter ficado parado o maior tempão. Se eu não me engano. Ainda voltou e teve outras lesões. Então, ainda teve sua temporada interrompida. Então, foi uma temporada de muitos fatores complicados para o Canizinho. E era a temporada de retorno dele ao futebol brasileiro. Era uma temporada de adaptação. Era uma temporada para, basicamente, tudo dar certo. Ele ainda teria dificuldade. Mas não. Jogou fora de posição. Deve lesão. Conta com uma frustração natural da torcida. Mas que ele não tem nada a ver, sabe? Então, são várias situações assim que potencializam o seu ranço em relação ao Fernando Canizinho. A sua implicância em relação ao Fernando Canizinho. Será que o Fernando Canizinho é esse jogador ruim todo? Mesmo? Primeiro de tudo. Qual a função que o Canizinho faz hoje? O Atlético joga numa linha de quatro. Que é a defesa. Numa segunda linha de quatro. E com dois jogadores à frente. Nicão e Kaiser. O Canizinho, esse cara, é pela esquerda. Por que o Canizinho, esse cara, é pela esquerda? Primeiro porque a gente precisa do Carlos Eduardo bem com a perna de cruzamento. O Carlos Eduardo não rende jogando pela esquerda. Trazendo poder para dentro para bater. Porque ele não dá profundidade para o time. Ele vai acabar vindo para dentro. O Abner, que vai ser um cara de corredor, vai deixar esse lado muito exposto. Então, o que que acontece? A gente mantém o Carlos Eduardo na direita. Ele dando profundidade. Ele chegando no fundo. Ele tendo sua perna boa de cruzamento. O Canizinho, quando o time está se defendendo, cobre esse lado esquerdo. E é um cara que cobre bem. Já roubou a bola para o gol contra o São Paulo. Tem uma série de desarmes. Tem uma série de interceptações. É um jogador que tem uma média muito boa. E algo para a gente lembrar, sim. Na nossa má fase com o Derival Júnior, o Atlético era um dos times que menos roubava a bola. Time que menos incomodava os adversários. Quando os adversários estavam saindo. Ou seja, a pressão do Atlético era muito ineficaz. E o Canizinho potencializa essa pressão. O que ajuda lá atrás. Quando a gente vê um Pedro Henrique falando que a fase da defesa começa no centroavante. Realmente começa no centroavante. Então, quando você vira para mim e fala. Ah, mas o Canizinho só marca. Não é um jogador que cria. Cara, ele está tendo uma importância gigantesca no contexto geral, sabe? Porque o desarme dele pode virar gol, como foi contra o São Paulo. E ele está protegendo a defesa. E ele está protegendo ali o Abbe. Que é um lateral jovem. Que eu acho até que marca bem. Mas que tem que ser protegido. Quando o Vitinho jogou por ali. E a gente viu como a gente ficou exposto contra o Bahia. A gente viu como a gente ficou exposto contra o Ceará. O Ceará super atacou por ali. O Canizinho estava do outro lado. A gente mal sofreu o ataque daquele lado. Quando o Canizinho estava. Mas quando o Vitinho estava fazendo a cobertura. A gente se ferrou. Sabe? Então, muita gente espera. Por ser um meio campista. Um jogador ofensivo. Um jogador criativo. Não é essa do Canizinho. O Canizinho é um jogador tático. Um jogador de transição. Um jogador de fechar espaço. Um jogador de ajudar na recomposição. Tanto da primeira. Como da segunda linha. Às vezes o Canizinho está fazendo linha de 5. O Abbe vem um pouquinho mais para dentro. O Canizinho recua. Mas esse a gente está falando. O Canizinho sem a bola. O que o Canizinho pode colaborar com a bola? Primeiro, o Canizinho é um cara de uma leitura legal do espaço. O Canizinho sabe onde ele deve estar. E quando deve estar. O Canizinho é um cara. Que quando o Atlético vai para o seu 3-5-2 natural. Que o Jonathan vai para o meio. E o Richard volta para o seu terceiro zagueiro. E o Abbe que se manda. Na teoria é o Canizinho que está nesse corredor. Mas o Canizinho vem para dentro. Sabe? Aí você deixa o corredor com o Abbe. Você deixa o corredor com o Cadu. E lembra que a gente falou? Que a posição do Canizinho não é ser esse empenhor. Não é ser esse armador. E ele continua não sendo. Mas ele faz o movimento para quê? Para disputar a segunda bola. Para tentar recuperar e manter o Atlético no ataque. Para evitar uma saída rápida. A gente falou da pressão dele que é boa. Que o Atlético teve seu jogo potencializado. Quando a pressão no ataque melhorou. Sabe? E às vezes entra na área para finalizar. Teve aquela bicicleta maravilhosa. Acho que foi para o Flamengo. Quase marcou um gol direito contra o São Paulo. Enfim. Tem alguns lances na cabeça. Mas é isso. Eu acho que existe uma dualidade de expectativa e realidade. Um ano que foi muito confuso para o jogador. E ele ainda consegue entregar uma obediência tática. Que ele ainda consegue entregar muita coisa que outros jogadores não conseguem. Então eu pegaria leve com o Carizinho. Acho um jogador útil. Acho um jogador bom para ter no elenco. Acho que a nossa atual situação é titular sim. É óbvio que a torcida sempre vai querer vir na frente da obediência. Do cara mais firme. O talento. Vai querer vir um Jajá. Vai querer vir um Pedrinho. Mas é necessário. Você ter esse coadjuvante. Esse cara que corre mais que qualquer um. Esse cara que se dedica mais que qualquer um. Esse cara que abre mão do brilho individual. Pelo brilho coletivo. E o Carizinho vem sendo esse cara. E merece ser aplaudido. Porque vem bem. Então é isso pessoal. Queria defender Fernando Carizinho. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu sei que vai ter gente que vai discordar. Mas comenta aqui. Porque a gente debate na melhor maneira. Sem xingamento. Sem deboche. Respeitando sempre os profissionais. Tanto eu quanto o Carizinho. Beleza? Tamo junto a nós.